Música A Comissão de Combate às Discriminações da Alerje recebeu na manhã desta sexta-feira familiares de vítimas de violência relacionadas a operações policiais no estado do Rio. O destaque dessa reunião foi para o caso de João Pedro de Matos Pinto, de apenas 14 anos de idade, morto por policiais militares no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Amanhã, dia 18 de maio, marca os quatro anos dessa tragédia, jamais esquecida por Nélio e Rafaela, pais de João Pedro, que buscam justiça, reparação e lutam para que casos como esse não aconteçam mais. A gente acaba tendo que transformar o nosso luto em luta, né? E nessa luta, realmente, a gente encontra com mães que buscaram força mesmo unidas, né? E a gente busca força nesse coletivo também de mães que se unem e em Deus, né? Porque se Deus não tiver, a gente não consegue, né? É muito complicado essa espera. Só estamos esperando a juíza, a doutora Juliana Bessa, dar a sua decisão se vai remeter os réus a juros popular ou não. É o que nós esperamos que ela coloque eles ao juros popular, né? Essa é a nossa esperança. Estamos aguardando isso. No local, mais de 70 marcas de tiro, demora na prestação de socorro e alteração de provas. Os três acusados respondem em liberdade por crime doloso e fraude processual. Além dos encaminhamentos realizados durante a audiência, o deputado, professor Josemar, marcou uma audiência pública para o dia 28 de maio, com a participação de movimentos da sociedade civil e representantes de órgãos públicos, para debater a situação das vítimas de violência policial no Estado. No ano passado fizemos também uma coletiva como essa, uma reunião como essa. Temos acompanhado, temos inclusive proposto que o dia 18 de maio se torne num dia jovem preto vivo, em alusão ao caso do João Pedro, para que não aconteça com outros jovens. E dia 28 agora, dia 28 de maio, às 10 horas, nós vamos estar fazendo uma audiência pública para tratar do tema violência letal do Estado sobre crianças e adolescentes. Então, o papel da LERJ tem sido de dar suporte à família, de fazer o caso, de propor uma legislação comum na qual a gente possa avançar no tema e ter um desfecho final e que não aconteça com mais ninguém.